Começamos o especial com a pauta da ocupação de Correio, que aconteceu no dia 25 de dezembro de 2015 e a partir daí começaram os desdobramentos do especial, que a gente parte de uma ocupação de um movimento específico e a gente vai para todo o problema de moradia e de habitação de Ouro Preto, que é o problema que data desde a construção de Ouro Preto e com série de fatores que vem de alguns anos específicos por conta de liberação de verbo no governo federal, de construção de casas, do começo dessas construções para essa construção essas casas nunca são entregues, essas famílias continuam esperando por 10, 13, 14, 20 anos. O que mais chamou a atenção dessa pauta é a questão de Ouro Preto ser reconhecida nacionalmente, até mesmo mundialmente pela questão do patrimônio ser um patrimônio histórico, mas ela tem um gravíssimo problema que são as áreas de encostas, as áreas ao entorno do centro histórico, que são áreas de risco. Então, para onde está ainda essa população que não mora no centro? As construções do centro não são fáceis de fazer, porque existe todo o aparato do IPHAN, existe toda a questão por trás de contratar arquitetos, especialistas. Então, a preocupação maior é tentar mostrar mesmo a realidade das famílias que estão fora do centro histórico, que estão vivendo em áreas de estabilidade territorial. Então, além de todo o contexto que a gente tem, de inúmeras fontes, muitas fontes oficiais, muitas famílias em bairros muito longe, que é Itacoaral, Alto da Cruz, São Subartianos, são famílias que a gente visitou e a gente precisa do carro, a gente precisa de alguém que conheça o local para a gente conseguir ter acesso a essas pessoas. Aí a gente conversa com as pessoas, as pessoas não querem ser filmadas porque elas estão com medo de perder o aluguel social ou porque elas têm vergonha. Então, às vezes a gente pegou histórias fantásticas, mas não tem registro porque elas não permitiram que a gente tirasse foto, que a gente filmasse. E a gente traz essas famílias, famílias que precisam das casas, famílias que estão esperando até hoje. Todas sempre têm a mesma fala que é, eu não quero morrer sem ter minha casa. Eu quero poder ir em paz e meus filhos terem um lugar para morar e ser deles. É algo constante em todas as famílias que a gente conversou. E o que é importante destacar também, porque quando a gente ouve a palavra ocupação, às vezes vem na nossa mente várias coisas, várias ideias erróneas sobre isso. Uma das coisas é achar que as pessoas querem terra de graça, querem ocupar um terreno que está ali de graça e viver, sabe? Mas a ideia mesmo é chamar atenção para as questões habitacionais que o governo, prefeitura, disponibiliza terrenos com preços acessíveis, que são moradias, populares, onde as pessoas possam conseguir pagar para ter aquela casa. Não é simplesmente chegar em qualquer lugar e morar. Elas querem um lugar digno, querem terrenos habitáveis para poder viver em segurança. Música 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 Música